Cuidado aí! Cuidado aí! NÃO NÃO! O que eu vou apertar? O que eu vou apertar? Dá pra mim! Não, não, não! Fudeu! Pinguem pra todos os ricos, fala que é um cara! O que é inimigo? O que é isso, filho? Help me, help me, help me! Help me! Me ajuda o pelado da puta! Eu tava gritando! O que é isso? O que é isso? O que é que tu fala na voz e ri aí? Me desconcentrou, desgraça! O que é que eu tô aí carregando? O que é que eu tô aí carregando? Puta que car... O que é que? Cadê a... Cadê a... Tá lá embaixo, é lá embaixo! O que? O que é isso? Calma, calma, Thomas! Thomas! Vai um pouquinho pra esquerda! Esquer... Não! Do direito, Thomas! Não tem como! Vai pra esquerda, Dalla! Vai pra esquerda, Dalla! Sai da frente, Dalla! Sai da frente, Dalla! Caiu, Caiu! Caiu! Como é que eu falo no jogo? Ca... Carroca! O último tava... Ele tá batendo uma! Corre aqui no... Corre aqui no macaco! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ela tava parada, mano. Eu errei tudo de... Eu não enxergo ela, ela é muito preta. Eu vou...